Oi, amigos! Hoje eu vou fazer uma receitinha maravilhosa pra vocês. Hoje eu vou fazer uma sobremesa. Uma sobremesa de abacaxi. Espero que vocês gostem. Vão de logo deixando um like, se inscrevendo no canal. Meus amores, não esqueçam de ativar o sininho, certo? Pra vocês ficarem recebendo a notificação dos meus vídeos. E outra, gente, eu amei o jogo hoje do Brasil. Foi um pouco arrochado, mas deu certo, né? Hoje eu fiquei com pena do pobre do Neymar, porque eu fui muito machucado hoje, né? Então vamos para o vídeo. Beijo! Bom, meus amigos, pra minha receita eu vou estar usando abacaxi. Aqui tem meio abacaxi cortado em cubos. Vou usar essa gelatina com sabor de abacaxi. Vou também estar usando um creme de leite e um leite condensado, certo? É pouquíssima coisa, é super fácil. Vou colocar a minha abacaxi na panela, certo? Vou levar ela no fogo. Mais ou menos 20 minutos, ela já tá pronta pra me colocar os outros ingredientes no abacaxi. Aqui eu tô só com o abacaxi, com a própria água do abacaxi, certo? Vou esperar ele abrir fervura, pra mim poder colocar a gelatina em pó. Bom, meus amores, aqui eu vou estar utilizando uma gelatina sabor abacaxi, certo? Vou colocar uma de... Vou colocar um pacotinho desse todinho. Vou colocar só um, vocês colocam... Depende do tanto que vocês vão fazer. Então vocês colocam do jeito que vocês quiserem. Aqui a minha gelatina. Agora eu vou acrescentar o leite condensado. Uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Vamos lá. Agora eu vou misturar. Olha, gente, só como tá ficando. Tá bem cremoso. Olha só como está ficando, meus amores. Vou esperar agora dar uma fervurinha aqui, certo? E volto já pra mostrar pra vocês a finalização. Bom, meus amores, eu vou estar usando essa forminha. Ela é de plástico. Eu vou colocar na geladeira. Eu vou estar colocando nela. Bom, ficou pronto. Olha como ficou, pessoal. Ficou assim, certo? Vou colocar na forma. Aí eu amo esses pedacinhos de abacaxi. É isso aí, meus amores. Foi uma receitinha rápido e fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado, certo? E até o próximo vídeo. Beijo! Tchau! Tchau!